Era uma sexta-feira, eu com umas na cabeça E na mente uma certeza que eu iria terminar Por mensagem é covardia, pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente, eu não quero mais te amar Aí ela desce perfumada, toda linda pra me acabar Aí eu subo só pra gente conversar Era pra ser um ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau, um ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mudidinho A gente dormiu de conchim Só não dei tchau, um ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau Era uma sexta-feira, eu com umas na cabeça E na mente uma certeza que eu iria terminar Por mensagem é covardia, pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente, eu não quero mais te amar Aí ela desce perfumada, toda linda pra me acabar Aí eu subo só pra gente conversar Era pra ser um ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau, um ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mudidinho A gente dormiu de conchim Só não dei tchau, um ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau Toca Claudinei, toca menino Portal do Arrocha Antes de me bloqueia Lê minha última mensagem Tô sabendo que voltou pro seu ex Mas não acordou pra realidade Coração quebrado não se cola E o que acabou não tem mais volta Vou ter que desenhar pra você Quem vai sofrer nessa história É você É você Eu não quero te ver sofrendo Eu quero é você me querendo Eu quero é você me querendo Eu não quero te ver sofrendo Eu quero é você me querendo Eu quero é você me querendo E você aí perdendo tempo Toca Dudu, toca meu querido Eita gente, que musicão viu Antes de me bloqueia Lê minha última mensagem Tô sabendo que voltou pro seu ex Mas não acordou pra realidade Coração quebrado não se cola E o que acabou não tem mais volta Vou ter que desenhar Vou ter que desenhar pra você Quem vai sofrer nessa história É você É você É você É você Eu não quero te ver sofrendo Eu quero é você me querendo Eu quero é você me querendo Eu não quero te ver sofrendo Eu não quero te ver sofrendo Eu quero é você me querendo Eu quero é você me querendo E você aí perdendo tempo E você aí perdendo tempo Eu não quero te ver sofrendo 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 Você merece um tiro, mas não vale o preço da bala Você faz tanta merda, quem vê de cueca tinha que usar fralda É claro que ia perder Existe uma diferença enorme entre eu e você Homem faz amor E o moleque sai falando aí que come Iai, iai, depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Homem faz amor E o moleque sai falando aí que come Iai, iai, depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Depositei o meu amor todo nessa mulher Ela me abandonou e foi morar no cabaré Ela me deixou sem nenhuma explicação Minha vida acabou e eu fiquei na solidão Hoje a minha cama acordou tão vazia E eu sinto a sua falta de noite, noite e dia Não sei mais o que eu faço sem o amor dessa mulher Raíra, ainda hoje eu te tiro do cabaré Raíra, oh Raíra Se acabou com minha vida Me deixou na solidão Raíra, oh Raíra Raíra, você é uma bandida Volta que eu te perdoa E pra cantar comigo eu quero convidar o meu parceiro Júnior Santos Essa é Hit, hein? Deixa comigo meu parceiro Rock Matos Essa é Hit Depositei o meu amor todo nessa mulher Ela me abandonou e foi morar no cabaré Ela me deixou sem nenhuma explicação Minha vida acabou e eu fiquei na solidão Hoje a minha cama acordou tão vazia E eu sinto a sua falta de noite, noite e dia Não sei mais o que eu faço sem o amor dessa mulher Raíra, ainda hoje eu te tiro do cabaré Raíra, oh Raíra Se acabou com a minha vida Me deixou na solidão Raíra, oh Raíra Raíra, oh Raíra Você é uma bandida Deixa baixinho minha banda Canta meu parceiro Júnior Santos Raíra, oh Raíra Se acabou com a minha vida Eita minha barroca Raíra, oh Raíra Se acabou com a minha vida Volta que eu te perdoo Volta pro meu coração Valeu meu parceiro Júnior Santos Muito obrigado pela participação meu querido Tamo junto Valeu meu parceiro Roque Matos Muito obrigado pelo convite E essa é hit hein Aquele abraço ao meu parceiro Gusto Paredão Nailton Paredão E Neto meu parceiro Geoji Da Irlander 2 Sul meu querido Tamo junto Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Pois afinal quem acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Portal do Arrocha Eita música linda gente Bora Mais uma que é top Mais uma Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Pois afinal quem acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei 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 Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver Olha no dicionário a palavra fim Eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando amor no ar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente quero que cê moa E saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente quero que cê moa E saia da minha vida Essa ligação foi a da despedir Oh, Boca Mix, meu querido, gravando tudo ao vivo Fazendo a capela, meu querido Demorou pra me amar Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando amor no ar E agora vem me procurar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente quero que cê moa Educadamente quero que cê moa e saia da minha vida Com Boca rejeitada Com Boca rejeitada Com Boca rejeitada Com Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente quero que cê moa e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedir Essa ligação foi a da despedir Essa ligação foi a da despedir Esse eu te amo tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye bye Não te quero mais E se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye bye Não te quero mais E esse eu te amo tá faltando letra Parece que você guardou Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar Do jeito que eu aprendi a te amar eu desaprendo Se eu me acostumar em outro abraço Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye 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 Não te quero mais E se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye 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 Não te quero mais E se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye bye E se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye bye Não te quero mais E se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye bye E se eu me acostumar em outro abraço Até você achar que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Vou suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só peço um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Até você achar que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo Que eu gosto mesmo é de sofrer Ou suportar suas pisadas Não é falta de vergonha Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não tenho amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Demora não Tô quase desistindo Mas hoje eu noto Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judiado Entenda, ainda sofro por alguém Mas você tá fazendo um bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia estar com alguém livre Desimpedida, mas se aceitou assim Já que escolheu ficar comigo Eu só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer e chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer e chorar, bebê Manda um abraço especial, meu parceiro Adriano Produções Simão Dias, Sergipe Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judiado Entenda, ainda sofro por alguém Mas você tá fazendo um bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia estar com alguém livre Desimpedida, mas se aceitou assim Já que escolheu ficar comigo Eu só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer e chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer e chorar, deixa batinho, deixa batinho, bora Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer e chorar, bebê Tente entender Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Mais um sucesso em A Pintada, gente Essa é boa, viu? Essa é top demais Eita, musicão! Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixei o seu culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Eita, gente, escuta essa pedrada Aquele abraço aos meus parceiros Bastião Paredão e Bob Pancadão Estoura o RM Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixei o seu culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Quero ser condenado Toca, Claudinei! Que música linda, gente! Que música linda, viu? Essa dói! Por que você me enganou E disse que não conhecia Aquele cara que você falou Na academia Quando ele te olhou Eu senti você fria Você tentou disfarçar Mas o seu olhar Te condenou Não teve como esconder Quando ele veio E sentou do teu lado Cara de pau Nem perguntou se eu Se eu era o seu amigo Se eu era o seu amigo Ou seu namorado Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho No seu pé No seu pé do ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Eita, gente! Quem é que não bebe Com a mão da 10? Saí! Sofra, miséria! Sofra! Um abraço A minha galera de Salvador São Tomé e Paris Não teve como esconder Quando ele veio E sentou do teu lado Cara de pau Nem perguntou se eu Se eu era o seu amigo Ou seu namorado Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo O meu mal Foi te amar demais Meu desejo É te querer demais Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido E depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Por que você me enganou Porque você me enganou